Hahahaha Só doze, olha lá os cartucos de doze lá Doze? Parece que é um fuzil, né? Doze fuzil, olha lá os cartucos lá Agora estão lá saltando Hã? Solta também Solta também E cê sabe Lá no Zapuranã Na pista lá, um bimotorzão Eu vim agora, lá tem um bimotorzão E tinha um reluco branco lá, beirando Tá? Vem, Tamar Lá no Zapuranã Na pista de bimotorzão Eu falei que você vai sentar por trinta minutos Trinta minutos e vim de lá A outra E aí? E aí? E aí? E aí? O? Doze fuzil E aí? E aí?